Essa baneira tem o jeitão dessa ferra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa baneira tem o jeitão dessa ferra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da sirema, nos dias quentes, Estou meu estado, eu sou a noite, tem a lua cheia, eu sou o estouro, o chucro do gato. Essa baneira tem o jeitão dessa ferra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa baneira tem o jeitão dessa ferra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Cuidado pra não pisar no pé da prenda, gaúcho é. Sabe o que é melhor que uma baneira? Duas baneiras. Isso mesmo. Não vá pisar no pé da moça, Sérgio Orrãs. Eu sou o berro do boi brasino, eu sou o tronco lá da pangueira. Eu sou o canto do galo índio, eu sou gremista a vida inteira. Essa baneira tem o jeitão dessa ferra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa baneira tem o jeitão dessa ferra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa é a vantagem de você tocar ao vivo. Aqui não tem nada de gravação, não tem nada de pendrive, disquete no teclado. Aqui o Dorico toca ao vivo, meu moça.